Alegria Nel delituoso grido Nella luce per prima di sé Come una rabbia di amare Alegria Come un salto di gioia Alegria Si la sta con la scena in alegría I feel a young man's The same callaria Nel in the ground And scream Parts of the love So extreme There is a love in me Rage in alegría I tell you It's a magical feeling Alegría, como a luz de la vida Alegría, como o paiasso que grita Alegría, que o estupendo grito De la tristeza loca e serena Como la rabia de la mala alegría Como un salto de felicidad De este inverno grito De la tristeza loca e serena Como la rabia de la mala alegría Como un salto de felicidad 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 Como un salto de felicidad